Calango Ceres Eu vou de vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto na jovem E tu és um arte que Deus desenhou Amor, vou me dar glória pra você, ó Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Quem tá feliz faz barulho aí, eu quero ouvir O original O original Porra, tá só conversando e o pior é pra acabar não, viu meu filho? Grava a voz, acredite, seu bem O original E toda vez que eu sinto o seu perfume E eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo me sinto na jovem Tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim, pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Música nova Pra cada um de vocês Vai Calangos Ceres Quem sabe, cara? Mandei, tô com saudade E já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremi assim Meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um lado O que dizia, então volta pra mim Ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Chegou um áudio Que dizia, então volta pra mim O 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 que dizia, então volta pra mim Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Aos teus beijos E é que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E é que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia Eu me derreto todo Querendo o teu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Vendo aqui quebrando a cara de novo E o que? Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Canta Fortaleza Aos teus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar mergulhar na gara Mas desisto toda vez que eu te vejo Eu sei vaqueiro Eu sei vaqueiro E que eu me rendo Ei, tá me rendo, eu li Eu sou original Eu tenho grande Eu falei fora Oh, Zé Só me tomou Ederson do ar Vai, Diogo Vai, Diogo Vai, Diogo Vai, Diogo Alô, vacanista da pêja Alô, calô Ernesto Porto Olha, vivia no arquiteto Nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai, Essa novinha tem olivar Ai, Essa novinha tem olivar Essa novinha tem olivar É, Essa novinha tem olivar E olha, vivia no arquiteto Essa novinha tem olivar Essa novinha tem olivar Trabalha, 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 Trabalha E essa novinha tem olivar Chama na pressão Repertório novo Alô, Aline, CDs, gravando tudo A caminhão do brega eu vou de gol A metana brava o baile não começou Eu de cantinho, ela me chamou pro becô Safada, Vai passar na mão, vai dar de volta A metana brava o baile não começou Eu de cantinho, ela me chamou pro becô Olha aqui, senta, relaxa com esse sorriso e covado Vai, senta, relaxa com esse sorriso e covado e vai Senta, relaxa com esse sorriso e covado e vai Senta, relaxa com esse sorriso e covado Caminhão do brega, eu vou que vou E apertando a brava, o baileu começou Eu de cantinha, ela me chamou pro beco Sapada, vai passando a mão agora de vó Olha aqui, senta, relaxa com esse sorriso e covado e vai Relaxa com esse sorriso e covado e vai Senta, relaxa com esse sorriso e covado e vai Senta, relaxa com esse sorriso e covado e vai O original Alô, Draco, alô! Isto, vídeos! Calangos CDs Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você desprezou não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez É que a valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Sai, só não esqueça Só não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Pedido, amar e um garota É o M.A.A.A.A.A.A.A.A. Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu ninguém te amou Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber Que amor que você desprezou não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer, nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho, vai Me deixa aqui sozinho, sai Só não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Alô, Alberti! Passa o nosso abraço, meu filho Vai! Yeah! Um dia você vai ligar Bota mais um repertório novo do original Te amo demais! E eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia E eu não tenho ouro nem prata E eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer o quê? Sei que eu te amo A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Palavra vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você Destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo E eu só sei dizer te amo, te amo E eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais E eu só sei dizer te amo demais Pra apaixonar o seu coração Eu tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo E eu só sei dizer te amo E deve ter umas cinquenta Fazendo amor Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer Ele te mata de prazer Ele te mata de raiva Bota no forrozão do original Pra gente ver como é que fica Vai! Chama, meu filho! O original Olha que eu tô Entrando em desespero Em todo canto eu te vejo E deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade Mas é melhor assim do que não te copar Porque quando cês some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Tirando a roupa que eu tirava Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te matar Ele te mata de prazer E me mata de raiva Por que eu tirava Quem gostou faz barulho aí Não vou mais me submeter A ficar bendigando amor Cansei Cansei de sempre procurar E sempre ouvir desculpas Até que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o teu beijo E querendo o seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui Quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo Que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo o teu beijo Querendo o teu beijo Querendo o seu corpo E mais uma vez Eu me derreto Quebrando a cara de novo E o que? Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Aos seus beijos Querendo ser vaqueiro No rique Eu me rendo Eita menino Quem gostou faz barulho Aê! Obrigado, gente Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você desprezou não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer, nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho, vai Me deixa aqui sozinho, sai Só não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando pra me procurar Pedindo a manil pra voltar É o M-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Um dia alguém vai perceber Que amor que você despesou não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer, nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho, vai Me deixa aqui sozinho, sai Só não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando pra me procurar aqui E tendo pra voltar Um dia você vai ligar E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu vou de vontade de fazer amor E quando eu te beijo Me sinto nas jovens E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar colade Colade, 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 colade Quem tá feliz faz barulho aí Eu quero ouvir O original O original Porra, tá só conversando E não tem hora pra acabar não Viu, meu filho Grava a voz, velho, cê beijo O original E toda vez que eu sinto o seu perfume Que eu morro E eu morro de vontade De fazer amor E quando eu te beijo Me sinto nas jovens Tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar colade Colade, colade, colade Colade Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar colade Colade, colade, colade Colade, colade, colade Colade, colade, colade Colade, colade, colade Boa noite, Danimix Toca mais um sucesso do original, meu filho, não para não, vai, chão Alô, Diogo do ar Pra apaixonar o seu coração Em meia-noite Restaurante de esquina Meus adeus Meia-nafa de bebê Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto E eu respiro fundo E você dá um mole da minha bebida E pede só mais uma despedida Ah, na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Alô, Leandro Alô, Leandro Alô, Cirujão Alô, Cirujão Alô, 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 Alô E eu O original Olha que eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto E eu respiro fundo E você dá um mole da minha bebida E pede só mais uma despedida Ah, na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta e já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Quem gostou dessa daqui faz barulho aí? Eita menino Pra cada um de vocês Vai Quem sabe, cara? Mandei, tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando já Faz tempo Chegou Um ladrão Um ladrão Nem quando Eu tentei apaguei só pra mim Eu tentei apagar e já me arrependi Eu tentei apagar e me arrependi Lembrou E não acabou E depois No universo ainda existe o nosso amor Se não pode ser um fim, tem que existir outra versão Depois o universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá Ainda me sinto nos meus sonhos Toda noite te encontro As estrelas pra dançar nossa canção Lembro da sua boca nos meus rostos Da última noite de agosto Você já sabia que ia levar meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe final infinito Para nós dois Você vai sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo ainda existe O nosso amor Se não pode ser um fim, tem que existir outra versão Depois o universo além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá E eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá 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 Olha aqui, senta, relaxa com esse sorriso em cobalto Vai, senta, relaxa com esse sorriso em cobalto e vai Senta, relaxa com esse sorriso em cobalto e vai Senta, relaxa com esse sorriso em cobalto Caminhão do brega, eu vou quem vou E apertando a brava o bairro começou Eu te canti e ela me chamou pro tecô Sabada, vai passando a mão a gargivar Olha aqui, senta, relaxa com esse sorriso e coma Vai senta, relaxa com esse sorriso e coma Vai senta, relaxa com esse sorriso e coma Vai senta, relaxa com esse sorriso e coma O original Falha vivia numa kitneto, nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Essa novinha tem olivar Chama no sol e eu E olha, vivia numa kitneto, nada se mudou pra cobertura E eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã E essa novinha tem olivar Essa novinha tem olivar E essa novinha tem olivar E essa novinha tem olivar Por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Está contigo até o último acenar Que a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria E te amar, te amar pra miseria Contigo estar contigo todo dia E poder te ver feliz pra sempre E fazer valer Pra ver o amor da gente O original E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena E tá contigo até o último acenar E a nossa história E a nossa história nunca seja um dia Só saudade Só saudades e lembranças eu queria E te amar, te amar pra miseria Contigo estar contigo todo dia E poder viver feliz pra sempre E fazer valer A pena o amor da gente E ter valer Vamos falar É Agora quem vem da sinal vem trabalhando Vem ero, lembra Zé Marqueiro já passa Matou a contada que lembra Acredita, tranca do gênero Já morre De mais a poesia, Zé Creve cai Valeu, boa Vamo, boa Vamo, boa, Zé Vamo, boa, Zé Obrigado, meu querido Gente, obrigado Obrigado, meu querido Deus abençoe vocês Obrigado, meu querido Deus acompanhe o meu Certo, apaixonar o seu coração Eu tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo E deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade, mas é melhor assim Do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Bota no forrazão do original pra gente ver como é que fica O original Olha que eu tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo E deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade, mas é melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Tirando a roupa que eu tirava Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Fazendo amor com o meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Quem gostou faz barulho aí Agora quem me dá cena vez é maqueno já passa a volta Contra o equilíbrio acredita Traga o do gênero já com o direito E não me julgue apenas com sua imaginação E é só teu moreninha o meu coração E não me julgue apenas com sua imaginação E é só teu moreninha o meu coração E eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Meu amor, minha paixão Meu amor, minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair E amo meu benzinho, eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue apenas com sua imaginação E é só teu moreninha o meu coração E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu moreninha o meu coração E eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você E é só teu moreninha o meu coração E é só teu moreninha o meu coração E eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você É só teu, moreninha, o meu coração E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu, moreninha, o meu coração Quem gostou, dá um bonitinho aí, te amo demais E eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei, palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia E eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer o que Sei que eu te amo A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Palavra vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar Não sei mentir pra conquistar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você Destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo Te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Noite sozinho é teu nome que eu te amo Noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, te amo Alô Ernest, poxa o plano, M.A. M.A. Produções Alô Anto Saipones Alô Anto Saipones Alô Anto Saipones A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais E eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais E eu só sei dizer te amo, te amo É pra machucar e maltratar o coração, vai Quem não bebeu ainda? Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que passo eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Perdido no vazio de outros passos No aviso é que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Que passo eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você vê que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora Vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que passo eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio Perdido no vazio de outros passos No aviso é que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Agora Que passo eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No aviso é que você se retirou No aviso é que você se retirou E me atirou e me deixou aqui sozinho Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar E onde tu faz barulho Ae 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 Da felicidade Dos instantes que juntos passamos E promessas juramos E viver os momentos De sonho e paixão Das palavras ou das vidas do coração E meu amor Ah, se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, meu amor Ah, se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Pra matar a saudade Da felicidade Dos instantes que juntos passamos E promessas juramos E viver os momentos De sonho e paixão Das palavras ou das vidas do coração Meu amor Ah, se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, meu amor Ah, se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Olha pra foto Ele disse Alô, palô, se agarrar E qual será a sensação Ela tem que se olhar no espelho E ver que é a mais grata E desde novinha Se olha de pele Não tem que ter cuidado Se não matar Ai, ai, ai Vem abusada Vem da zona norte Com a cara fechada Abusada Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Tem gente que não entende nada Ai, meu Deus Vem da santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Vem lá de cante Reparei no jeito Desse cabelo gasteado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Vado é só Abençoado É o Daniel É o Daniel Qual será a sensação Ela tem que se olhar no espelho E ver que é a mais grata E desde novinha E se olha de pele Não tem que ter cuidado Se não matar Ai, ai, ai Vem abusada Vem na zona norte Com a cara fechada Abusada E ai, meu Deus E olha o jeito que ela passa Vem que me entende nada Ai, meu Deus Vem da santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Eu vi ela de cante Reparei no jeito Desse cabelo gasteado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoado Alô, os boys e da mídia Abraço Quem tá gostando faz barulho aí Pode parecer clichê Mas amo eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Se amor tá no ar E tem que acontecer Vem que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é louca por mim Quando a gente se encontra É assim não tem fim Não tem fim Esse é o nosso segredo E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara, Romero CDs Eu vou fazer Só pra satisfazer Seu ego E vem que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é louca por mim E quando a gente se encontra É assim não tem fim Não tem fim Esse é o nosso segredo E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara que hoje Eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego E essa foi pra todos Se por acaso eu chorar Não é pra me chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda a sua ingratidão Bota na pegada do vaqueiro Que é diferente meu filho Vai Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vem de embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sentiu feito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão A noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta outro pé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando escuta outro pé Corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Vida de gado Vida de gado